Fala galera, Sangange aqui, bem vindos a mais um episódio do Guia de Conquistas do Legacy of the Void, e no vídeo de hoje a gente vai fazer a missão Templo da Unificação. Nas conquistas da missão a gente tem ali Templo da Unificação, só completar ela né, Templar o da Perdição, tem que destruir o Prisma de Dobra Titânico em menos de 10 minutos, e bem preso, tem que tomar controle de uma das travas e não perder ele até o final, não perder o controle eu digo né. Na conquista de Maestria a gente tem ali Eu Gosto de Baderna, tem que destruir todas as bases inimigas na missão, na dificuldade Difícil ou Superior. Nas conquistas de longo prazo a gente vai dar o nono passo pra conseguir a conquista de fazer 10 fases no Brutal, vai concluir um terço ali dos objetivos bônus de unar, e vai concluir também algumas conquistas de missões de unar né. E o Poder Solar eu simplesmente desisti de conseguir o controle, de controlar ali quantas solaritas a gente vai conseguir por missão, mas a gente tá encaminhando ali pra ter os 150. Então já vamos indo lá que deve ter aquelas ceninhas iniciais né, vamos lá aqui, carregar o jogo salvo, irmãos de arma vitória. Vamos ver o que que vai rolar, até a gente ir lá pra unar. Ruhana! Preservadora! Ruhana! Ardangues! Amor! Eu vejo sua dúvida, seu medo. Você está tão sozinho. Deixe que eu liberte vocês, todos vocês, do sofrimento desta vida. O seco infinito de luta e angústia está no fim. Suas palavras não passam de veneno a morro. Suas ações só trazem a morte. Minhas ações têm propósito. O fim de um ciclo que nenhum de nós escolheu. Sua resistência só vai causar sofrimento desnecessário. Sua resistência só vai causar sofrimento desnecessário. Sua resistência só vai causar sofrimento desnecessário. Se você tem que se separar, a luz do Kala se apagou. Eu vou mantê-lo afastado. Eu posso aguentar. Eu senti a raiva dele. Eu vi a verdade de Amon. Se você continuar em contato com o Kala, vai acabar contaminada, aprisionada na Escarla. Eu vou preservar o Kala como poder. Se eu tiver que suportar a prisão, que seja. Mas ali não tem como ela causar mal a ninguém, né? Vamos lá conversa com o Carax. Olha aqui, hierarca. Esse material se regenera. Não é de espantar que a pesquisa dos Terranos indique que vem de uma era recente. Calculo que tenha vários bilhões de anos, ou até mais. A visão de Zeratou disse que essa pedra angular pode nos levar à esperança. O que você acha? Sim, guie-nos. É um código esperando para ser desventado. Parece que a pedra angular é capaz de manipular energias. Mas talvez esse não seja o único propósito dela. Acredito que ela guarda o ponto de origem dentro de si. O ponto de origem? Sim. Prometo a você. E vou descobrir como isso nos levará ao Zéonaga. Redobre seus esforços, Carax. Temos pouco tempo. Vamos ver a solarita que a gente tem por aqui. Só vou fazer uma conta aqui. Ah, a gente tem 105, então ok. Por enquanto, o que a gente vai fazer para a próxima missão? Lança solar, que isso daqui é forte pra caramba. Assimilador orbital. Pode pegar um... tem tequinho aqui, né? Vai, brinco por isso mesmo. Lança solar, assimilador. Implantar pilar energético. Agora, vamos aqui, para o Conselho de Guerra. E você? Eu abandonei tudo o que sabia para estudar e servir ao Kala. Não vou renegar meus votos. Nem mesmo agora. Unidades de ataque robóticas já podem ser acrescentadas ao nosso exército. Ok, eu vou pegar o Imortal aqui com essa habilidade, que é um sombrio. Eu gosto bastante dele, principalmente por conta dessa habilidade que pega aéreo, né? Acho que eu já falei no vídeo anterior que eu gosto porque o Imortal não ataca aéreo, mas com isso ele acaba podendo ajudar bastante, causando 200 de dano por Imortal, praticamente. Ali que tem um cooldown até que grande, 45 segundos, mas 200 de dano ali num tapa só é muito... é gostoso, né? É bom. Ah... e aí, vossa... realeza. Cara, que bizarro. Eu nunca falei com o Protoss antes. Se tem uma coisa que aprendi com o seu comandante Raynor, é que não somos tão diferentes assim, Boris Swan. Continue o relatório. Beleza, então... o artefato... a... a tal da pedra angular é toda sua. Estamos no meio da transmissão de dados para os nossos... Você tem minha gratidão. Queira agradecer ao comandante Raynor. Beleza, deixa comigo, gente fina. Gente fina? Ele entendeu ali, né? Mas beleza. A influência de Amon vai mais longe do que eu imaginava. Essa guerra apenas começou e vai testar todos os nossos limites. Zeratul acreditava que os Zéonaga estavam vivos e iriam nos ajudar. Eu também ouvi as profecias dele. Dizem que o Zéonaga vem de um lugar onde nenhum mundo pode existir. É lá que toda a vida no nosso universo se origina. Nossos ancestrais procuraram por isso, mas não encontraram nada além de lendas. E você, acredita como o Zeratul acreditava? Zeratul matou minha mãe, Ardanes. Sempre vou odiá-la por isso. Sempre terei o maior desprezo por ele. Azaghal foi corrompida pela Rainha das Lâminas, Mapearca. Sim, agora eu entendo. A razão não comanda a emoção. Nosso povo admite isso mais que o seu. Zeratul também lamentou por ela. Sua culpa o levou a descobrir as antigas profecias, a encontrar esperança para o nosso povo. Me perdoe se eu não ponho fé nas palavras de um exilado. Coitado, Zeratul. Vamos ver, algum tempo depois, no novo de Soler. Hierarca, eu entendo a construção superior do Zelnaga agora. A compreensão deles de que energia, essência e informação são uma coisa só. São intercambiáveis, imutáveis. Então você descobriu as informações que Zeratul previu dentro dessa pedra angular? Descobri. Pelo que eu entendi, ela nos levará a Ulnar. Ulnar? É só um mito. Um reino contado em nossas lendas. Um mundo natal do Zelnaga. Eu acredito que a pedra angular pode projetar a localização dele. Mostre, Carax. Não pode ser. Deve... Deve ser um erro. A fenda Altariana? Impossível. Nada poderia sobreviver em meio a tamanho poder. Acho que o decepcionei, Hierarca. Acredito que não, Carax. Dizem que o Zelnaga vem de um lugar onde nenhuma vida deveria existir. Isso se encaixa nas profecias de Zeratul. Nós vamos entrar. Comecem os preparativos imediatamente. Uma aventura, né? Muitos acharam que você estava louco. Porém, uma vez mais, foi você quem enxergou a verdade. A pedra angular indica a fenda Altariana. Rumo ao lar do Zelnaga em um nar. É meu destino continuar sua missão, velho rio. Eu despertarei o Zelnaga e honrarei seu legado. Então, bora lá, né? A gente já está tudo preparado. Let's go. Isso desafia hoje. Nós deveríamos ter sido despedaçados até as nossas partículas básicas. Porém, não estamos entre universos. Zeratul tinha razão. É um nar. Pense nisso, Matriarca. Um berço de toda a vida, escondido por todos esses anos. Sim. Mas por quê? Novas conversas disponíveis com todo mundo, parece? A pedra angular revelou esse lugar para nós. Acho que Zeratul sabia de alguma coisa importante, afinal. É difícil acreditar que estamos em um nar, lar dos Yanri, com o Zelnaga. Os judicantes teorizam que o Zelnaga deixaram Ayur para voltar a um lugar assim. Dizem que eles dormiram por incontáveis eras. Zeratul acreditava que o artefato nos levaria à esperança. Os Zelnaga podem ser essa esperança. Se as lendas forem verdadeiras, os Zelnaga estão lá embaixo, esperando que seus filhos os acordem. Vamos torcer para que sim. Ai, mãe, na comida. O núcleo solar está funcionando perfeitamente, Jerarca. Como Zeratul predisse que a pedra angular nos traria até aqui é incrível. Está claro que essa era a função principal dela. Zeratul estava ligado a uma expressão de realidade além da minha compreensão. Esse lugar não deveria existir. Ele desafia todos os decretos da ciência, destrói toda a compreensão de astromecânica. Eu pensava que nós, Protós, tínhamos alcançado o ápice do conhecimento. Eu era um idiota. Há muito mais na galáxia do que existe no entendimento Protós, amigo Carax. Eu sei disso agora. E o Fênix, o que você tem de dizer sobre isso? E o Fênix, o que você tem de dizer sobre isso? Há muito o que lembrar, mas não consigo. Meu corpo é todo máquina, como os purificadores. Mas você não é como eles. Preciso saber a verdade sobre o que sou. Você pode acabar fazendo descobertas indesejáveis. O banco de dados da nave recebeu os registros recentes e contém muito da história que você perdeu. Espero que você ache as respostas que busca, amigo Fênix. Então, só vamos garantir aqui que está tudo certinho. Lança solar, implantar, ok. Tudo alocado. Fantástico. E aqui no conselho de guerra. Tá, 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 tá. Ok. Então, bora lá. Hierarca, parece que não temos como receber transmissões dentro da fissura. Estamos isolados. Ok. Então, a gente tem ali o templário da perdição, que tem que destruir o prisma de dobra titânico. Bem preso. Tomar o controle da trava celestial e não perder o controle dela, né, até o final. E também tem a conquista de maestria, que tem que destruir as bases inimigas, né. Eu acho que vou fazer a fase no... Fazer a fase no normal, pra conseguir destruir isso daqui, o prisma de dobra titânico. E depois eu vou indo no brutal, tomando o controle ali, pra nunca perder o controle de uma trava celestial. Então, bora lá. Destruir o prisma de dobra titânico em menos de 10 minutos. Destruir o prisma de dobra titânico em menos de 10 minutos. Descobrir como abrir o acesso para despertá-los. Grã preservadora, o que você sabe sobre o templo localizado nas profundezas subterrâneas? Somente mitos, lendas. Aqui em unar as raças predestinadas buscarão a ascensão. Sua mera presença revelará o caminho. Acredito que as travas celestiais sejam em segredo. Nossas forças devem tomá-las para que o caminho se revele. Hierarca, os Taldarim estão aqui. Eles estão tomando posse das travas celestiais. As ordens da voz são claras. Mantenham o templo selado. Quando eles contornarem as travas, os segredos do templo estarão além do nosso alcance. Guerreiros, abordem o inimigo e conquistem as travas. Não podemos deixar a mão vincir tão facilmente. Então, bora lá. Com qualquer missão, vamos começar aqui fazendo uns trabalhadores. Pega um tormento, vem pra cá. Já pega esse pacotinho de gás. Vamos vir pra cá, tem um pacotinho de gás por aqui também. E tem mais um pacotinho de gás aqui. Ok. Pegou ali. E tá aqui. Infelizmente, nessa missão não tem pacote de minério, só de gás. Então, a gente vai ficar um tempo ali... A gente não vai ficar minerando gás, principalmente por conta do assimilador orbital. A gente vai meio que ruxar um pouquinho nessa segunda base, né? A gente vai ficar produzindo trabalhadores. Mas assim que bater ali os 400, a gente já vai mandar um trabalhador pra cá. Inclusive, na verdade, bater os 300, né? Porque até ele dar essa volta e vir pra cá, já deu um tantinho bom de dinheiro. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. E pá! Tá feito. Agora eu vou fazer o santuário das trevas. Vou fazer o santuário das trevas mesmo, mas não. Eu vou direto pro... Pra central de robótica. Eu vou usar... É isso que eu vou usar contra os... Contra o bagulho que fica aqui. A prisma de dobra titânica. Já mando algumas sonhinhas irem pra lá. Esse portal tá se abrindo. Fazer tormentos e... Imortais. As forças de Amon vão atacar o nosso Nexus. Somos... Eu sou a voz. Frio. Declares. É necessário construir mais pilares energéticos. Lógico, né? E lógico que eu tô travado nos suprimentos. Eu vou abrir uma nova central de robótica. Hierarca. Os Taldarim instalaram o prisma de dobra titânico. Se o núcleo dele for semelhante ao nosso, o reator é feito de solarita pura. Nós temos que destruí-lo e tomar o reator para aprimorar o nosso núcleo solar. Eu estou aqui nas sombras. Aduntóridas. Como é que tá aqui? Eu estou aqui nas sombras. Já posso ir avançando, já. Vamos chegar aqui próximo desse lugar. Quando as forças de Amon forem demoradas, a presença dos nossos guerreiros nos permitirá conquistar a trava. Não. A trava é nossa. Os padrões de energia indicam que, quando controlarmos as outras quatro, o templo se abrirá. Avançando. Esqueci de fazer uma hotkey para isso. Mas acho que não tem problema. Ele vai voltar para cá. A prisma de dobra titânica. E a gente já pega ela. Já destrói sem muitos problemas. Então, prisma, por favor. Eu estou aqui nas sombras. Eu estou aqui nas sombras. Só vou dar aquela ajudadinha, né? Lança solar. Comedora de custos. Ok. Está feito ali o templário da perdição. Então, agora vamos tacar no brutal. E ir atrás das outras conquistas, né? Segurar uma coisa de dobra ali. Coisa de dobra não. Uma trava celestial. Nos primeiros seis minutos. Tudo mais. Mesma coisa. Mesmo processo. Os portais intergalácticos agora podem transdobrar Fênix. Elas são extremamente... Manda para cá, manda para lá. E eficientes para abordar o inimigo de longas distâncias. Agora que já pegaram os gás, podem voltar para cá. Comecinho bem tranquilo. Deve dar para destruir também aquela prisão de dobra titânica no brutal em menos de dez minutos. Mas eu não quis dar chance ao erro, não. A gente já pode tacar essa sondinha para cá. Porque já tinha duas encaminhadas, né? A gente já pode abrir aquela segunda base. Sem medo. Agora eu vou abrir com o DT. Agora eu não vou... Não tem escapatória para mim. Tá tudo minerando em dois, ok. Tá tudo certinho. Vou abrir um outro pilar. Já manda vir para cá, já que já está na hora. Um outro portal, né? Não um outro pilar. Eu sempre confundo. Seu sujo. Cadê? Cadê? Tem que tomar o controle em menos de seis minutos, né? Ah, tá sem por... Por enquanto tá de boa, então. Estamos em tempo. Acho que eu vou abrir os gases daqui. Não sei qual que fica mais fácil de eu manter o controle. Eu sinto que essa do meio aqui fica muito suscetível ao ataque daqui e daqui. Mas vamos lá que só falta mais um minutinho. Não tem mais muito tempo para pensar, não. Tempo já para pensar, já foi. Se o núcleo dele for semelhante ao nosso, o reator é feito de solarita pura. Nós temos que destruí-lo e tomar o reator para aprimorar o nosso núcleo solar. Quando as cursas de Amon forem derrotadas, a presença dos nossos guerreiros nos permitirá conquistar a trava. A trava é nossa. Os padrões de energia indicam que, quando controlarmos as outras quatro, o templo se abrirá. Você não tem minérios suficientes. Fique em conta. Os servos de Amon vão tentar tomar uma trava. Você pode tentar, né? Não sei cadê eles ainda. Agora eu vou abrir duas forjas, que nessa base, nessa parte, a gente já tem mais aprimoramentos para fazer. Beleza. Tá limpo. Imortais, 22 aqui, 24 aqui. Tá bom. Vamos ver, G e S, porque eu gosto bastante do escudo. Porque eu não pretendo deixar meus tormentos, ou minhas unidades, baixarem menos que isso ali. Eu acho que é melhor começar tomando controle e destruindo a base dos terranos. Então, é isso que eu vou fazer. Quantos tormentos eu tenho? Poucos. Já que eu tenho a lança solar, vamos avançar por aqui. Deixar esses... Alguns templários ali, das trevas. Só para atacar, caso apareçam algumas coisas. Vamos gastar essa energia da lança solar. Beleza. Tá feito. Opa. Ninguém vai tomar controle aqui. Fantástico. Eu estou aqui, mais ou menos. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Eu vou abrir mais portais, né? Aprimoramento concluído. Tá sobrando. Aprimoramento concluído. E agora eu vou fazer blindagem. Porque vai custar muito de gás o escudo aqui. Vamos avançar um pouquinho mais aqui para baixo. E prepara-se para ser assimilado. Mais uma conquista ali. Dessa vez não fez nada, né? A gente só ficou... Só tomou controle aqui do assimilador orbital. E ficou por isso mesmo. É, não vou usar não. Ok. Vou salvar que agora eu estou tomando controle de duas travas, né? E eu continuo com muito... Muito minério para gastar. Ok. Hum, isso vai ser chato. Ou não. Tem sempre essa chance também, né? De só a lança ali já dar conta. Quanto custa uma fênix que eu quero ganhar visão aérea antes de atacar a base terrana. Vamos pegar esse pacotinho de gás que tem por aqui que eu estou vendo ele. Não, filho. Vem por aqui. Ah, é. Ok. Já vai vir mais uma. Teleportado com êxito. É necessário consumir mais pilares energéticos. Lógico que está faltando pilar, né? Acho que vamos lá atacar a base terrana, então. Dá aquela salvada, porque algum ataque pode vir a qualquer hora. Não sei exatamente os timings. Vamos subir aqui. A rampa não tem nada. E recuo, caramba. Agora é o seguinte. Manda uma fênix para cada lugar. Ganha um pouquinho de visão na base terrana. E... E causa o caos. Opa, tem um tanque de cerca aqui também. Olha só. Dá para ver, né? Pega aqui. E vamos pegar esse punhadinho de unidades bem interessante aqui, né? Oh, bosta. Cancelei. Quero pegar esse fantasma. Não vai dar para pegar o fantasma. Beleza. Pega aqui. Ok. E... Passa para cá. Aê. E vamos destruir tudo aqui, caramba. Usa ali a habilidade dos imortais. E a base terrana. Elas não foram tomar controle. Alegria. Só alegria, né? Mas aqui o negócio está mais chato. Então vamos lá. Lança de... Lança solar. E... Força. Fantástico. Fantástico, galera. Deu tudo certinho. Somos um preciso. Eu sou a... É. Nem tanto para essas unidades assim, né? Para eles já... Já foi um pouco mais difícil. Mas... Tá tranquilo. Tá favorável. Bora aqui. E... Tá. E tá. Tá. E já pode mandar alguns trabalhadores. E minerar aqui também. Que o caminho está livre. Agora é só segurar... Essas... Os pontos que a gente tem. Vamos transformar... Isso daqui. Refazer nossas bases. Nosso exército. Você precisa de... Você precisa de... Você precisa de... Você precisa de... Nossa... Nossa... Lâminas encontraram... Ixi... Agora já... Já facilitou bastante, né? Só tem os protós... Para se importar agora. Agora... O que a gente pode fazer... O que a gente pode fazer... Pega alguns trabalhadores daqui... E manda para cá... Pega alguns trabalhadores daqui... Porque sempre fica um pouquinho mais saturado, né? Nessa contagem antiga. Você precisa de mais gás, Vespelo. Eu estou aqui... Mais sombra dos... Votos inimigos... Que crescem em confadinho. Esse cara vai morrer. Disso não tem escapatória, não. Mas... De resto, realmente está... Está tudo tranquilo. Opa! Aqui está tudo... Extremamente saturado. Mas está de boa. Vamos lá! Você precisa de mais gás, Vespelo. Taca dois para aqui. Taca... Taca três para cá. Agora está tranquilo. Quantos tormentos eu já tenho? Dezoito. Então deixa para lá. Você precisa de mais gás, Vespelo. As trevas. Nossas lâminas e cumprida. É o vazio. Aduntóridas. Pega uma... Essa sonjinha aqui. Você não tem minérios suficientes. Não tem minérios suficientes. Mas... Eu sou... Vamos para cá. Vamos sair destruindo tudo. Não tem minérios suficientes. Eu acho que está bem protegido, né? Acho que não vou ter que mais me preocupar com esse canto. Então vamos lá. Já que tem muita gente aqui. E aí? E aí? Já está travado? Ah, ele está bem protegido, né? Vamos... Vamos avançando. Você não tem minérios suficientes. As trevas e o som. Sonda, o que ele vai fazer? Caralho. Esse monólito aqui está da hora. Acho que eu vou fazer um fanático para ficar aqui no meio e falar que eu tenho controle. Ele pode sair? Ah, ele pode sair. Bosta. Eu não queria... Eu não queria que o F2 ali não fosse possível. Não fosse atrapalhar toda a situação. Determinação. Whatever. Vamos... Vamos indo. Vamos avançando. E aí? Eu acho que mais uma vez vou precisar de algumas fênix. Para dar visão. Para dar visão superior. Você precisa de... Eu sou a força. Você precisa de mais... As trevas e os... Nossas lâminas encontraram o inimigo. Nossas lâminas encontraram o inimigo. Encontraram nada. Chegou a primeira fênix. Eu sou a primeira fênix. Olha vocês aqui. Olha vocês aqui. Fica meio longe das paredes que a gente ainda não sabe o que tem, né? Se tiver inimigo. Bom, agora a gente pode ir. Vou esperar o cooldown da lança solar. Depois a gente vai avançando aqui em cima. Falta pouquinho. Falta 15 segundos. Um pouquinho de calma nessas horas é essencial. Então, bora. A gente só não está ainda tão crítica das unidades aqui. E aqui desse lado tem bastante coisa agora, né? Então, acho que vale a pena usar a lança de adum aqui. Eu estou aqui, nas sombras. Vamos comer o cu de todo mundo. Vamos comer o cu de todo mundo. Ah, vou usar a lança solar mesmo. Está chato já. Tem muita coisa por aqui. Hum, gasida de minérios esgotada. Hum, gasida de minérios esgotada. Aonde? Ali. Ah, aqui. Mas agora não dá nada, né? Que agora a gente já acabou a fase, praticamente. E eu gosto de baderna destruir as bases dos oponentes. Tá, ali feita a conquista. Foi rindo no brutal. Mas destruí toda a base. Daí já ia ser bem demorado no difícil. Então, quis fazer tudo de uma vez só mesmo. Já sinta de minérios esgotada. Você precisa de mais... As trevas. Nófas lâminas encontraram o inimigo. Vamos levar alguns trabalhadores pra cá, vai. Vamos levar alguns trabalhadores pra cá, vai. Isso. Eu estou aqui, mais sombra. Opa, ficou um pacotinho de Vespeno ali. Usação pra dar aquela ajudada. Pode não, malandro. Ah, mas vai fugir, né? Tem muita vida. Vamos vir por aqui, então. Já que ela tá com medo ali. Então, volta. Já que ela já tá voltando. Perfeito. Eu estou transdobrando a carga da nave a bordo para examiná-la melhor. Gás Vespeno. Por que que eu tô vindo pegar isso daqui? Porque eu sou tonto e quero matar tudo que tem na fase. Isso é completamente desnecessário. Vamos esperar o resto da tropa chegar aqui. E aí Tá feito, galera. Tá tudo completado no brutal. Eu sou a voz. Todas as cinco travas foram capturadas, Yerar. O acesso está se abrindo. Parece que as forças de amor vituaram. Tudo que sinto é uma grande calmaria no interior do tempo. Então nós vencemos. Não vai demorar para vermos o que o destino nos reserva. Então tá feito, bem preso, templo de unificação. Templar da perdição e a conquista de maestria, que é destruir a base do oponente. Isso pode ser feito tanto no difícil como na brutal. Eu resolvi fazer no brutal porque juntar um exército para destruir a base inimiga já demora um pouquinho. Então fazer isso para as duas bases ia demorar mais. Então vai tudo direto no brutal mesmo. Passa a fase, faz a conquista, tudo de uma vez. Mas é isso, galera. A próxima missão, se eu não me engano, é a missão O Ciclo Infinito. A gente vai controlar aqui bastante do Kelazur. Meu Deus. Da Kerrigan e do... Eu lógico que eu esqueci o nome dele. Artanis, a abrigar do jogo. A gente vai usar o Artanis e a Kerrigan. E... É uma missão até interessante. Só tem que tomar cuidado ali porque... Acho que a conquista de maestria dela era bem complicada. Tinha que fazer... Tinha que fazer por tempo. Cadê? Menos de 12 minutos. Tinha que fazer tudo rapidinho ali. Tudo bem ágil. Mas é isso, galera. Vou ficando por aqui. Como sempre, né? Se o vídeo te ajudou em alguma coisa, se gostou do vídeo, dá aquele curtir. Saúde pra mim, né? E... Segue o canal e siga também a página do Facebook, que é lá que eu fico postando toda vez que tem vídeo novo. Então, obrigado aí a todo mundo que assistiu e até a próxima. Falou!